A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso me completar Então me leva, Senhor, que pegue os braços pro Pai e clama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Jesus me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Começa a declarar pro Teu Pai Teu Cântico Tu és nosso Deus Amado Senhor Teu Pai Seu Pai querido Amado da minha alma Tua fidelidade Me ensina Me ensina a Te amar Quero ouvir tua voz dizendo Me leva onde eu posso ouvir tua voz Me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Quero ensinar o teu quarto de espinho para onde amado aos teus pés Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz A CIDADE NO BRASIL